Conheça os Jardins do Vale. Casas de um e dois dormitórios com pátio em São Leopoldo. Tenha toda a segurança e conforto de morar em um condomínio fechado, com todas as vantagens do Minha Casa Minha Vida. E mais, entrada parcelada, taxas grátis e subsídio de até R$ 23.200. Últimas unidades dos Jardins do Vale. Informe-se. Ligue 3588-4668 ou acesse construtoravasco.com.br.